Tu sabe o que é Pau e Sarmes parceiro Bang mil graus, o real poder, se liga aí Pau e Sarmes Levanta, arranca a tampa e joga logo Pau e Sarmes Mostra aí quem é que manda com a chave, mestrada a chave Pra quem quer ser um campeão e ter um shape mais cabuloso É pra quem tem disposição, o Bang é look e é nervoso Bones de hostalini, capsula azul, MK2866 É mais mais força e meu truto vai ver saltar até as meias Mais massa e mais raça, tanto em banque ou cante E as belas me disfarçam, quer ficar monstro ou bonitinho Manda pra dentro, ligando a LGT4033 Faz anabol, só não faz mal, mas testosterona pra vocês Pau e Sarmes Pau e Sarmes, parceiro O dia tá difícil, negra, entende o Pau e Sarmes pra dentro Só vem com nós, confia em mim, se não funcionar eu me aposento O dia tá difícil, negra, entende o Pau e Sarmes pra dentro É Husky Lions, é o fim, assombrando o teu pensamento Jardarela, escadarina, capsula azul e amarela E pro cardio, só imagina o glúteo brabo dessa nubela A questão é Sarmes, parceiro a mais bolada do Brasil A gringa que veio primeiro, só pra quem puxa ferro a mil Pergunta o coach, esquisito, quanto ele tá pondo no leg press A meta, nunca foi ficar bonito, está pesado, bota mais 10 Bora cibra, bora crescer, aqui é Pau e Sarmes Com essas cápsulas tu vai ver, tuas reflexões não terão fim É Husky Lions, fechadão, essa é a Criu, cola com nós Em ginásio de boy, morão, tá ligado que essa é a voz Pau e Sarmes Pau e Sarmes, parceiro O dia tá difícil, negra, entende o Pau e Sarmes pra dentro É Husky Lions e é o fim, assombrando teu pensamento É Husky Lions e é o fim, assombrando teu pensamento Isso é Pau e Sarmes É o poder Quais A crew Tamo junto Oxfit Academia Valeu